Seu careca maldito! Tá me enrolando? Pede-se. Atrasou a grana em 90 dias. Eu pensei em vir até aqui pra pegar o meu pagamento dos últimos três carregamentos. Por favor, jogue a arma! Certo. Toca! Vem cá. Enfim. Nossa segurança foi totalmente desimada. E o pior é que eles se trancaram no laboratório. Corte o canal de energia principal da fábrica. Jack, o Ivo! Vem! 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 Vem!